Exatamente, Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência que a gente lamenta muito porque acabou prejudicando o trabalho do SAMU, são os furtos de cabos de energia que a gente tem falado constantemente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem falando sobre essa questão do furto de fiação de cobre em Três Lagoas, nem o SAMU em Três Lagoas ficou livre da bandidagem, trazendo prejuízos enormes aí para a população. É, Ana, infelizmente foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, será investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais e pela Primeira Delegacia de Polícia Civil, esse caso. A Prefeitura de Três Lagoas tem uma base de unidade repetidora, que a gente chama de Torre, localizada ali na estrada que faz a ligação do bairro Ipacaraí, do bairro Vila Alegre, até o Bela Vista, perdão, até a MS-112. Nesse trecho conhecido ali como Estrada Boiadeira, fica a torre da unidade repetidora da Prefeitura. Furtos de cabos elétricos às margens desse local acabaram aí prejudicando a transmissão dessa unidade repetidora, onde é utilizada para fazer a ligação da base para as ambulâncias do SAMU e também a utilização da base para as viaturas do Departamento Municipal de Trânsito. Assim, ficando sem comunicação via rádio. Infelizmente, agora a comunicação entre a unidade reguladora, que é a base do SAMU, vai ter que ser feita com os socorristas via telefone, por meio de ligação. Por mais que muitos estão já acostumados a fazer esse tipo de serviço, de ligação, mexer com o celular, utilizar o WhatsApp achando que está ganhando tempo, mas para unidades de resgate, principalmente de saúde, como é no caso do SAMU, onde os socorristas precisam lidar com pessoas feridas, machucadas, às vezes, por muitas vezes ali, ensanguentadas. O rádio próximo ao corpo ali, onde eles conseguem fazer a regulação do caso, pedir apoio de alguma viatura avançada ou pedir para que a central entre em contato com o hospital ou com o pronto-socorro para poder fazer ali já o levantamento do que vai ser preciso para atender uma vítima grave, é essencial para a agilidade do atendimento, inclusive no deslocamento, já que Três Lagoas tem um problema com o endereço, muitas das pessoas acabam esquecendo o nome das ruas, confundindo o nome das ruas e essa comunicação entre a viatura que está em deslocamento com a central para poder encontrar alguns endereços que, às vezes, são colocados ali de forma equivocadamente para a equipe, acaba dificultando o atendimento. Então, é um caso que vem dando problemas para Três Lagoas, que é o furto de fios de cobre, não só para a população civil, mas para comerciantes e também para órgãos públicos. E a gente vê que, mesmo depois daquela operação que a Polícia Civil fez, aquele tempo que a gente passou sem essas invasões, sem esse tipo de furto, a gente vê que 2023 terminou encerrando com essa elevação e 2024 continua com esses números altos de invasões de residências, arrombamentos e furtos de fios de cobre, porque o pessoal aproveita que é um material fácil de ser desmascarado e vendido no mercado negro, já que muitos donos de ferrovelhos irregulares, não respeitam a lei municipal, acabam adquirindo esse produto e é um meio fácil, rápido do usuário conseguir dinheiro para poder adquirir o entorpecente, o crack, já que um quilo de cobre está, em média, custando no ferrovelho aproximadamente 30, 20 reais, dependendo do ferrovelho que esse usuário for vender esse material. estávamos lá, vamos lá.